Galo, 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 carijó Se fala em rio negro, só galo, carijó É o barriga preto, encosto, folga, olé Porque nasceu uma gestade pra qualquer parâmetro É mais violé Galo, 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 carijó Se fala em rio negro, só galo, carijó É o barriga preto, encosto, folga, olé Porque nasceu uma gestade pra qualquer parâmetro É mais violé Galo, 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 carijó Galo, 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 carijó Se fala em rio negro, só galo, carijó É o barriga preto, encosto, folga, olé Porque nasceu uma gestade pra qualquer parâmetro É mais violé Galo, 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 carijó Se fala em rio negro, só galo, carijó É o barriga preto, encosto, folga, olé Porque nasceu uma gestade pra qualquer parâmetro É mais violé Galo, 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 carijó Se fala em rio negro, só 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 galo, carijó Obrigado.